Guardas Municipais na PEC da Reforma Administrativa A categoria foi incluída no artigo 144 da Constituição na discussão da PEC 32, que trata a reforma administrativa Se a PEC for aprovada, as Guardas Municipais serão tratadas como órgãos de segurança pública recebendo natureza policial E você, o que pensa sobre isso? É justo as Guardas Municipais serem tratadas como órgãos de segurança? Deixa aí seu comentário no canal e se inscreva E se puder, compartilhe